Pelo final da Santa Cruz, livra-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus que quer salvar todo o ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, centrais mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Adilene Maria diz, bom dia, sua bênção, Padre, Deus te abençoe. Vamos avante o número 2069. Diz assim, o decálogo forma um todo inseparável. Vimos o decálogo na tradição da igreja, vejam, e nas Sagradas Escrituras, que tem duas partes. A primeira tábua vem com sete mandamentos referentes a Deus, ao Pai. A segunda tábua, sete mandamentos referentes às pessoas, aos homens, ao seu povo, à humanidade. Catequese, vejam, quem, vimos na tradição da igreja, que quem iniciou foi Santo Agostinho no século, a partir do século IV, essa catequese. E de forma que nós conhecemos como estão dispostos, nas duas tábuas da lei, os mandamentos, de forma doutrinal, mas ele forma um todo, um todo. Dentro da tradição da Sagrada Escritura do Novo Testamento, que Jesus fez a suma e o resumo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Cada palavra remete a um, a cada uma das outras e todas. Elas se condicionam reciprocamente. Ou seja, vejam, cada uma palavra, elas estão conectadas, articuladas, são como que vasos comunicantes. Elas dialogam uma com a outra. Ao passo de que, não é, não podemos, vejam, não podemos pecar contra um mandamento, sem não pecar contra os outros. Certo? Não podemos, e aqui é interessante que diante daquele segundo hino do apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, que é o primeiro de Coríntios, capítulo 13, que o amor, que a condição, que rege, não é, a nossa existência humana, mas também divina, que muitos teólogos se interpretam assim, não é, que o amor, ele não mata, o amor não rouba, o amor não adultera, veja, o amor não é invejoso. e quem ama, amar a Deus sobre todas as coisas, seria como síntese, não é? As duas tábuas se esclarecem mutuamente, formam uma unidade orgânica do todo. Tá certo? A gente não pode separar para dividir, mas a gente pode separar para compreender, as partes para compreender o todo. Este é um método kantiano, não é? Ele diz que é preciso, e aqui, não é? É justamente o método de Kant, pelas partes se conhece o todo. Tá certo? Vamos avante. Transgredir um mandamento é infligir todos os outros, aquilo que eu já falara. E quem diz isso? Quem diz isso? Quem diz isso é São Tiago, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Veja o fundamento bíblico, aquilo que já explicara. Não se pode, atenção, não se pode honrar os outros sem bem dizer adeus. Deus, já falei também, eu disse a vocês que eu tenho esse mal, não é? Esse defeito, mal defeito é redundante, não é? Esse defeito de antecipar. E é interessante que, repetindo esta frase, não se pode honrar os outros sem bem dizer adeus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, seus Criadores. vejam, a partir de Deus para os homens, a partir também dos homens para Deus. Por isso que ele forma um todo. E as cinco vias do conhecimento da existência de Deus, que são as provas da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, ele fala justamente isso. A partir das coisas, eu chego a Deus. A partir dos homens, da sua criação, eu posso chegar ao Criador. Não é? Albert Stein, justamente, esse grande, esse gênio, não é? Grande cientista. Chegou justamente a ele, assim. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. vejam, por isso que eu estou sempre repetindo que o decálogo dentro dessa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica constitui a teologia moral da Igreja e ao mesmo tempo é a doutrina social da Igreja. Vejam, é a vida teologal e ao mesmo tempo a vida social. E aqui é interessante quando a gente diz que é a vida social também na questão jurídica. Todas as leis, todos os decretos, todas as diretrizes deveriam ter o fundamento, os dez mandamentos, o decálogo. Todas as constituições, todos os códigos da lei deveriam ser regidos pela lei de Deus, pelos dez mandamentos. E se formos estudar um pouquinho todos os códigos e a constituição brasileira, sobretudo a nossa, vamos ver que na base tem os dez mandamentos. quer dizer, é chamada a lei natural, a lei dos homens e a lei sobrenatural, a lei divina. Certo? Edilene Maria diz, padre, eu me sinto tão bem quando eu escuto suas orações, que Deus abençoe. Amém, minha querida. Maria Isabel, minha filhada, diz, bom dia, sua bênção, Deus te abençoe. Vamos avante, o subtítulo, o segundo subtítulo, aliás, o terceiro, o decálogo e a lei natural. Vamos ver agora, não é? São dois números, dois mil e setenta. Os dez mandamentos pertencem à revelação de Deus. Aqui é a premissa, segundo os gregos, não é? afirmação ou afirmativa. Ao mesmo tempo, ensinam-nos a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Vejam? E quem diz isso é Santo Irineu. Ele diz, vamos ver o que ele diz? Desde o começo, Deus enraizara no coração dos homens os precedos da lei natural. Inicialmente, ele se contentou em lós recordar. Foi o decálogo. Sobretudo, a segunda tábua, os dez mandamentos. Nasceram do que? Da vontade divina. Da vontade divina. E os dez mandamentos é justamente são juridições, são diretrizes para a boa convivência. Para que? Por quê? Porque os povos, as tribos, mesmo sendo o povo de Deus, mas se degradiava. Por que a lei não adulterá? Por quê? Porque isso existia muito dentro do povo de Deus. Então, era questão de violência, questão de morte, de assassinatos. Então, não adulterá. Quem adulterá a partir de hoje, sairá do acampamento, ficará impuro, pecará mortalmente. Vejam, em alguns casos de apedrejamento para a mulher e o homem também, em alguns casos, de morte. Não roubar, veja, não roubar, porque existiam muitos furtos, um saía da tenda do outro para roubar. A colheta, roubava-se a colheta, roubava, porque o povo, não é? O povo de Deus e os povos, nas conquistas dos povos, em confronto, de guerra. Então, as famílias ficavam com uma parte e dava outra para Deus. Então, existia muita prata, muito ouro, muito, o que? Bronze, metal. E uma família que pegava menos, ia roubar outra. Veja, isso é o contexto do Êxodo. o contexto do Deuteronômio e a gente olha, veja o que é o mal desinformado. Parece ser redundante, mas não é. Vai ser desinformado é uma coisa muito, mas muito, não é? Uma coisa que faz mal mesmo, olha para o Antigo Testamento e condena Deus, diz que Deus é um Deus cruel, por causa daquela lei do talião. É um exemplo, um exemplo, a lei do talião, dente por dente, olho por olho. um desinformado hoje, a partir da lei natural, ou seja, da lei dos homens, que de longe, veja, parece que hoje é um ideal, não está pautado mais pela lei de Deus. Então, nós, muitas vezes, distante de Deus, por um raciocínio e um intelectualismo bobo, porque pensa que Deus tolhe a nossa liberdade e nos rouba o conhecimento. Só olhar para a idade média, quem nos deu conhecimento, as grandes universidades vêm da igreja, foi a igreja que criou, veja, os grandes intelectuais, sejam secular, ou sejam religiosos, a igreja que fez, atenção aqui, mas voltando, a dizer, ah, essa coisa da lei do talião, dente por dente, olho por olho, não é? Se feriu um olho do teu irmão, o teu olho também, o mesmo, se for o direito, o teu olho direito será ferido. se tu arrancaste por malícia, por consciência, a mão do teu irmão, a tua mão, literalmente, será arrancada também, veja, se tu mataste o teu irmão, tu serás morto também, mas por quê? O que está por trás? Qual o fundamento? porque a bagunça era muita, ou seja, o desmando era absurdo, essa lei do talião é uma lei de controle, como nós temos hoje, diante dos desmandos, dos descassos, da violência absurda, é uma lei de controle, veja, por que não ainda, veja, ainda, aspas, não é? Por que não legalizar a padre, ao modo dos outros países, aos outros países, legalizar a maconha, não é? Porque a ciência já descobriu que é uma eva, sim, é uma eva, é uma planta, não é uma eva como os noiados, aqui nós chamamos assim, não é? Os maconheiros, os viciados, com todo respeito, a pessoa chama, é uma eva, porque é uma planta, veja, tem o seu teor, como todas as plantas, tem o seu teor, medicinal, medicinal, mas por que aqui no Brasil, ou nos países baixos, da América Latina, não legalizar, legalizar, não legalizar, por quê? Porque o desmando, veja, do tráfico, o narcotráfico, é imprescindível, como se vai legalizar isso, entendeu? Então, é uma lei de controle, é uma lei de controle, então, é, diante da maldade humana, diante do ódio humano, diante da malícia humana, diante da violência humana, diante da capacidade do ser humano, ser ressentido, hipersensível, magoado, rancoroso, surtos do mal da raiva, do ódio, que leva a matar o outro, a agredir o outro, diante da ambição, do, 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 veja, egocentrismo, individualismo, Deus foi extremamente misericordioso, extremamente compassivo, não é? E ele vai dizer, em outra expressão, eu dopisa, do surre que eu amo, uma mãe, uma mãe não vai deixar o seu filho, colocar o dedo na tomada, o Skinner, a psicologia de Skinner, veja, justamente, diz isso, que é o estímulo, positivo ou negativo, nós somos assim, então, para que ele não aprenda com aquele estímulo, porque tem estímulo que mata, negativo, ele vai botar o dedo na tomada, vai levar o choque, mas ele pode morrer daquele choque, então, uma palmadinha na mão, da criança, é um estímulo negativo, ela sabe que, quando for colocar o dedo na tomada, vai levar uma palmadinha, e vai doer, ela vai sentir na pele, entendeu? Veja, isso é psicologia, dos estímulos negativos, que nós aprendemos também, nós aprendemos ou não com os problemas, com as dificuldades, tiramos lições, Kátia, Tavares está dizendo, excelente explicação, entender os excessos, que destrói a humanidade, é justamente isso, maravilhoso, Kátia, está certo? Maria Isabel está dizendo, tão fortes os mandamentos de Deus, se nós pensávamos, de direito, fazer uma reflexão, todos os dias, é verdade, não é? Fazemos todos os dias, veja, veja, então, eu estou dando alguns exemplos, que, não se pode deixar, sobretudo, uma criança, uma criança, que, dos zeros, aos sete anos, ainda não pensa, e ela vai aprendendo, não é? com o tátil, que é, do couro cabeludo, a planta dos pés, ela vai aprendendo, vendo, olhando, e com os estímulos, por exemplo, uma mãe que cerca, com todo o cuidado, e não deixa a criança, a criança engatear, a criança, que nós chamamos de fazer tem-tem, não é? os primeiros passos, ela tem que cair, claro, não vai deixar ela cair, numa ribanceira, numa barreira, mas andando dentro de casa? Então, a criancinha não pode, não pode colocar os pés no chão, pés no chão, ou seja, o corpo não cria imunidades, a biologia, não é? a biogênese, vejam, bacteriana, já descobriu, que existe algumas bactérias, algumas não, milhares, de milhares de bactérias, que são bactérias saudáveis, do nosso corpo, que ele precisa, do nosso corpo, para nos proteger, imunemente falando, aí a criança, a criança tem cotoveleira, a criança tem joelheira, a criança, a criança bota um monte de meia, luva, capacete, ela vira robótica dentro de casa, tão pesada, que nunca vai andar mais, vejam, para proteger, e nós não fomos criados assim, ou eu, não é? Eu fui criado num terreiro, na rua, quando tinha chuva, quando chovia, nada de guarda-chuva, era tomar banho de chuva, dar graças a Deus, não é? Brincávamos nas poças de lama, não é? Era uma alegria, hoje as crianças, e tem que correr para esse assunto agora, não é? Mas vou, vou terminar para voltar, hoje as crianças, nem se sujam mais, nem arrasam os calções, porque em cima da cama, o tempo todo, em cima do sofá, o tempo todo, com o celular, com o celular, o tempo todo, vejam, e nós adultos, também estamos assim, então vem um vírus, vem um vírus, criado ou não, criado ou não, vem um vírus, vejam, e nos encontra, não apenas politicamente, economicamente, vejam, sanitariamente falando, mas biologicamente falando, desprevenido, então a gente tem que tomar, não é? uma medicação artificial, de laboratório, farmacêutica, para criar imunidade, que de uma forma natural, se nós fomos criados, de uma forma natural, já tínhamos o nosso corpo, bactéria, suficientemente, que destruiria esse vírus, no nosso corpo, as bactérias saudáveis, não as doentias, vejam, foi uma aula de biologia, não é agora? mas é isso, só para dizer, que Deus é Pai, que Deus é misericórdia, que Deus, tudo o que criou, lembre-se, para o Gênesis, tudo o que ele criou, viu que era bom, a gente vive o mundo em rede, literalmente, não é? em rede, mas Deus criou, o mundo já em rede, não foi uma grande descoberta, da pós-modernidade, dos homens, tudo está na sua criação, em teias, em cadeias, que nós chamamos, aprendi, aprendemos isso, na biologia, tudo em cadeia, a cadeia, sobretudo, alimentar, alimentar, nós sabemos, que numa casa, se aparece, muito, muito lacral, escorpião, é porque tem muita barata, ou não? Se aparece muita formiga, não é? É porque tem muitos resquícios, fragmentos de alimento, ou seja, a casa está suja, veja, e assim sucessivamente, se existe os ratos, não é? Vai comer os escorpiões, os gatos, como os ratos, e assim sucessivamente, veja, existem cadeias, cadeias e mais cadeias, é o mundo assim, que também vai nos ajudando, não nos ameaça, nos ajuda, vamos voltar? Então, 2071, embora acessíveis à razão, os preceitos do decálogo foram revelados, vejam, são acessíveis à razão, lembremos da primeira parte, veja, a razão natural e a divina, são as duas asas do cavalo alado, está certo? A inteligência, o conhecimento, não é? A ciência, a sabedoria, dada por Deus, que são dons, que nós pedimos ao Espírito Santo, mas também a revelação divina sobre nós, para chegar a um conhecimento completo, total, e certo das exigências da lei natural, a humanidade pecadora, tinha necessidade desta revelação, como diz São Boaventura, um frade franciscano, um doutor da igreja, uma explicação completa dos mandamentos do decálogo, se tornou necessária no estado de pecado, por causa do obscurecimento da luz da razão, e do desvio da vontade, as faculdades que estão em nós, não é? A inteligência, a vontade e a liberdade, o pecado, o pecado opaca, essas faculdades em nós, vejam, não é? é como se fosse uma sombra, ou seja, um véu, uma escama, porque queres tirar o cisco do olho do teu irmão, quando tu tem uma trave, o pecado faz isso, ou seja, o pecado não nos habilita, capacita, a enxergarmos, primeiro, a lei natural como ela é, e, sobretudo, a lei divina como ela é, então, Deus vai nos revelando, por sua graça, conhecemos os mandamentos de Deus, pela revelação divina, que nos é proposta na igreja, e por meio da consciência moral, então, Deus nos concede isso, vejam, por meio daqueles três pilares, atenção, que para nós é palavra de Deus, pelo sagrado magistério, ou seja, papas, bispos, a hierarquia da igreja, a sagrada tradição, a história da igreja, depósito, fidei, e fundamentado, basilarmente, nas sagradas escrituras, é assim, dessa forma, que Deus vai revelando, nos revelando, de forma completa, e plena, portanto. Vamos mais para um subtítulo, quanto tempo já? 32 minutos, a obrigatoriedade do decálogo, o decálogo, o decálogo é obrigatório, não é? Sobretudo nesse tempo, se você quiser fazer um ato de contrição perfeito, faça a partir dos dez mandamentos, que nós estamos vendo, que é a lei moral. 2072, visto que exprime os deveres fundamentais do homem, para com Deus e para com o próximo, deveres fundamentais, vejam aqui, os dez mandamentos, exprime e nos revela os deveres, os nossos deveres fundamentais, duas dimensões, primeira para com Deus, segundo para com o próximo. Os dez mandamentos revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves, fundamentais graves, sinem com anões, são essencialmente imutáveis, atenção para essas palavras, a força e o poder dessas palavras, são imutáveis, não podem ser mudados, e sua obrigação vale sempre e em toda parte, sempre e em toda parte, pelo século dos séculos, amém. Ninguém pode dispensar-se deles, ou seja, nenhuma constituição, nenhum código, nenhum decreto, nenhuma norma, nenhuma diretriz, pode dispensá-lo, e pode ser maior. Os dez mandamentos, estão gravados por Deus, no coração do ser humano. Vejam, o que é o martírio, o que é o martírio, é justamente isso, é diante das leis, dos homens, eu não negar, a lei de Deus. é quando eu for me impedir, for me impedido, em detrimento, a lei dos homens, eu negar a lei de Deus. Eu não posso negá-la. Veja. Dois mil e setenta e três, a obediência aos mandamentos, implica ainda, obrigações cuja matéria, é em si mesma leve. Os pecados leves, veniais, os pecados graves, mortais. Leve. Assim, a injúria, por palavra, está proibida, pelo quinto mandamento, mas só poderia ser falta grave, em função das circunstâncias, ou da intenção, daquele que a profere. se for um equívoco, se você não tinha a informação certa, direita, não foi lhe passado, ou você, me desculpe, o popular, foi colocado, não é, numa sinuca de bico, então, é leve, não é grave, certo? O pecado grave, a matéria, o pecado grave, está na consciência, e você ter pleno domínio, da matéria, aí sim, certo? Você saber a gravidade, você saber da ver, veracidade da informação, você sabe que é ruim, que é mal, que é pecado, mas você quer, e você sente prazer, então, é grave, ok? O segundo, é, é, o outro sub-tema, sem mim, nada podeis fazer, apenas, um número, dois mil e setenta, e quatro, Jesus diz, eu sou a videira, e vós os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, João capítulo 15, versículo 5, o fruto indicado, nesta palavra, é a santidade, de uma vida, fundada, pela união, em Cristo, veja, a santidade, de uma vida, fundada, pela união, de Cristo, em Cristo, quando cremos, em Jesus Cristo, comungamos, de seus mistérios, e guardamos, seus mandamentos, o Salvador, mesmo, vem amar, em nós, seu Pai, e seus irmãos, nosso Pai, e nossos irmãos, sua pessoa, se torna, graças, ao Espírito, a regra, viva, e interior, de nosso agir, este é o mandamento, amai-vos, uns aos outros, como eu, vos amei, a síntese, das sínteses, João 15, 12, vejam, 15, 12, aqui, em suma, quando, eu encontro, a centralidade, em Cristo, Cristo, é o centro, da minha vida, pela, observância, dos mandamentos, não é, a Santíssima Trindade, passa a morar, em mim, e isso é Santidade, Pai, Filho, e Espírito Santo, que maravilha, não é, vamos, vápte, vúpte, para o resumo, porque aí, a gente já fez, um exegésio, de cada número, não precisa, muitas explicações, e, muitas, não é, é, demoras, resumo, número, 2075, que, que devo fazer de bom, para ter a vida eterna, se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos, Mateus 19, 16 a 17, por sua prática, e por sua pregação, Jesus atestou, a perenidade do decálogo, 2076, 2077, o dom do decálogo, é concedido, no contexto da aliança, celebrada por Deus, com seu povo, os mandamentos, de Deus, recebem, seu verdadeiro significado, nesta aliança, e por meio dela, 2078, fiel a escritura, e de acordo, com o exemplo, de Jesus, a tradição, da igreja, reconheceu, ao decálogo, uma importância, e um significado, primordiais, 2079, o decálogo, forma uma unidade orgânica, em que cada palavra, ou mandamento, remete a todo conjunto, transgredir um mandamento, é infringir toda a lei, 2080, o decálogo, contém, uma expressão, privilegiada, da lei natural, conhecêmula, ou conhecêmo-lo, pela revelação divina, e pela razão, humana, 2081, os dez mandamentos, enunciam, em seu conteúdo fundamental, obrigações graves, todavia, a obediência, a esses preceitos, implica também, obrigações, cuja matéria, é, em si mesma, leve, como nós conhecemos, pela doutrina, os pecados graves, e os pecados leves, os pecados mortais, e os veniais, 2082, o que Deus manda, torna-o possível, por sua graça, vejam, então, somente uma explicação, deste, número, 2081, ninguém, pode, ninguém, tem o direito, de dizer, que, os mandamentos, são difíceis, e é, impossíveis, de se praticar, porque, se somos batizados, temos fé, temos a graça, de Deus, para realizá-lo, na nossa vida, amém, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, vocês querem aula, à tarde, à tarde, damos continuidade, fazemos mais duas aulas, à tarde, vamos para o capítulo, primeiro, não é, dessa terceira parte, que diz, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, e de todo o entendimento, no artigo primeiro, vamos para o primeiro mandamento, que tem, veja, um, dois, três, e quatro, nós vamos ver aqui, todas as, heresias, não é, todas as, heresias, vamos ver, as virtudes teologais, vamos ver, a questão do culto, a adoração, a oração, o sacrifício, promessas e votos, os conselhos evangélicos, não é, a superstição, vamos ver, tudo aqui, dentro deste primeiro mandamento, ele é riquíssimo, então, às treze horas, às treze horas, eu vou fazer a primeira aula, e depois, eu faço a segunda aula, porque quatro horas, eu tenho missa, temos a missa, às quatro horas, certo? Às treze horas, uma hora da tarde, então, convide, convide mais pessoas, convide mais pessoas, para visitar a minha página, e assim, não é para o padre fazer sucesso, mas é para evangelizar, cada vez mais, porque, tem uma equipe, da Pascom, que pesquisou, todas as plataformas, praticamente, de cursos, de catecismo, tem cursos, maravilhosos, de padres, muito mais inteligentes, do que eu, e santos, também, não é, com o padre, Paulo Ricardo, como o padre, Leandro, como tantos outros padres, que dão curso de catecismo, mas vejam, mas cursos, assim, não é, gerais, universais, globais, mas como eu estou fazendo, número por número, seção por seção, não é, capítulo por capítulo, artigo por artigo, inciso por inciso, número por número, não tem, não encontrei ainda, a gente está fazendo, um exegéce, e aprendendo, com o próprio catecismo, o próprio, catecismo, não é, 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 é auto, esclarecedor, ele mesmo, é que está dando aula, eu não estou pegando, nenhum outro livro, estão percebendo, ele mesmo, que está dando aula, para nós, o senhor, esteja, convosco, ele está no meio de nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, tchau, tchau. Tchau.